Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Animados aí para 2021? Se Deus quiser, há de ser um ano melhor para todos nós. Nós aqui da Editorial 25 aproveitamos a quarentena para produzir algumas coisas. E produzimos, por exemplo, esse livro que se chama Bandinha do ABC, que inclui objetos digitais para educação híbrida, nós vamos ver o que é isso. Mas é um ABC diferente, que eu acredito que vai agradar muito a criançada. E ele é um livro em que cada letra do alfabeto vem em duas páginas. Do lado esquerdo ela vem com um pequeno texto, sempre partindo dos nomes próprios de crianças e de pessoas, enfim. Com a letra, no caso aqui, D, se for a letra E com E, que começa com E, assim por diante. E do lado direito, além de um enriquecimento também da cena com novas palavras para as crianças, que começa com D, por exemplo, nós temos aqui uma parlenda, em que a criança pode declamar, aprender, etc. Também trazemos aqui a grafia da letra D, incursiva e não cursiva. Mas ele tem uma grande diferença, vocês estão vendo? Cada letra tem um QR Code desse. E a criança pode pegar, ajudada por um adulto inicialmente, se bem que eles são mais espertos do que nós, ela pode pegar o celular dela ou o tablet, colocar o QR Code, vai clicar e vai aparecer aqui onde ela vai ter o vídeo e a parlenda. Se ela clica aqui no vídeo, ela vai ver esse texto com uma música e uma animação. para balançar o esqueleto, para balançar o esqueleto. Ah, eu quero ver quanto esse baile acontecer A turma requebrando, dançando pra valer Ah, eu quero ver quanto esse baile acontecer A turma requebrando, dançando pra valer Então ela tem essa opção do texto animado e musicado e aqui ela tem a opção da parlenda declamada que ela pode ouvir E assim, gente, todas as letras podem, a criança pode interagir Eu gostaria só de chamar a atenção aqui na capa Quando a gente fala de educação híbrida Educação híbrida é exatamente isso É um livro com texto, onde a criança tem o papel, tem o texto, escreve no caderno, copia, etc. E ao mesmo tempo tem um objeto digital extremamente agradável pra ela Lembrando o seguinte, que nós temos logo aí no início do livro, página 2 e página 3 A explicação de como funciona o livro De tal forma que aqui vai a instrução para pais e educadores Dando a instrução como é que ele abre o QR Code, etc. Normalmente os celulares mais novos, todos abrem Mas se alguma criança tiver um celular mais antigo Aqui vai a instrução também de como tem que ser feito Ele tem que baixar um aplicativozinho O adulto abaixa pra ele, pra ele poder abrir Tá certo? Então é um livro completinho Tudo de bom aí, sucesso aí em 21